Tá, agora sim, vamos continuar né gente, outro dia né, só que não, ai ai, eu tô jogando com o Zaquinho né, mas ele tá com a Buster, eu não sei quantas tem né, não sei se ela é única, mas tipo foi passar do Andil pro Zeke, do Zeke pro Claudio, já que a gente tá lá com o Claudio com ela, aí talvez não tenha, então é antes só. Olha o Claudinho, a Alice aqui, ok, beleza, voltamos de volta no passado. Achei que era a Claudio, eu já falei, uesh. Será que é a mãe? Ah, é então, acho que sim né, mãe e filha. Ai, ai, ai. Eu sempre, eu já fiz o Claudio. Não consegui. Olha você, a Alice, o seu corpo. Você tem que ver se, é um gás, não? E esse gás, o seu gás. E esse gás. O meu Deus, eu tenho que ver se eu não me enxergar. Eu tenho que ver se eu não me enxergar, mas... Eu tenho que ver se eu não me enxergar. Olha só... Sim Eu tenho um carro para comprar um carro. Você tem que ir para o seu carro. Você tem que ir para o seu carro. Você tem que ir para o seu carro? Sim, eu acho que ir para o seu carro. É isso, Aaris? Ah, eu conheço. Aaris? O que foi? O que foi? Aaris? 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 Olá, Elmina. O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? O mundo está terminando. Todos estão dizendo isso. O que aconteceu? Você começa a essentially. Tem algum cataclisma doido aí Sei lá, velho, eu vou tentar chutar Segue o jogo, né, segue o jogo Eu já achei que ia ter um título pro vídeo da hora lá, a verdade, finalmente, alguma coisa assim, né, que toda a série tem que ter um episódio com o título, a verdade, né, tipo, quando é revelado algum verdadeiro propósito de alguma coisa, o plot twist principal que tava escondido, né, acho que não vai ser dessa vez ainda Não vai ser dessa vez ainda Ai, droga Nem pra ter parado o outro vídeo, então, velho Fiz quase nada, certo Nossa, finalmente Ó, agora Antes de chegar em Maquorra, eu me pegou. Né, vamos lá para o Maquorra. Os Kromantos já estão indo para o Maquorra. O que é o Maquorra? Vamos lá. Né, os Kromantos, o que é isso? O que é isso? Os Kromantos são os inimigos da. Então, nós e o Uu-Tai? O que é isso? Uu-Tai foi, os Kromantos foram atacados, e os todos os Kromantos foram atacados. E aí 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 E aí